Música Ok, eu acabei de sair do cinema, assisti o filme, vim pra casa, escrevi o roteiro e tô aqui gravando. Até por isso tô com essa cara meio de cansado. Geralmente não é bom você fazer o review de um filme logo depois de assistir ele, porque você pode acabar se deixando levar pelas emoções do momento, mas foda-se, quem liga? Vingadores Guerra Infinita não é bom. É ótimo, é incrível, é maravilhoso, é excelente. Uma das coisas que um filme de super-herói deveria transmitir pro seu espectador é justamente isso, essa emoção incontrolável que eu tô sentindo agora. Pode ser que depois, parando pra pensar no filme com mais calma, eu acabe percebendo alguns defeitos que eu simplesmente não consegui enxergar agora porque eu tô muito emocionado? Olha, sempre pode. Só que novamente, é uma grande virtude do filme ele conseguir te envolver de uma forma que você é incapaz de perceber os deslizes. Não se preocupe, eu não vou te dar nenhum spoiler e tente ficar longe dos spoilers, porque eles de fato podem acabar prejudicando um pouco a sua experiência. Mas vamos começar a falar sobre alguns pontos importantes do filme. Em primeiro lugar, muita gente tava preocupada se esse seria mais um filme de comédia assim como foi Thor Ragnarok. E não, Guerra Infinita não é um filme de comédia. Ele tem sim muitas piadas, como todos os filmes da Marvel praticamente, mas ele é um filme de ação sério, que te deixa tenso e também te deixa empolgado e vibrando o tempo inteiro. E esse sério que eu digo é porque, apesar dos alívios cômicos, em nenhum momento parece que tá todo mundo se divertindo com o fim do universo. Não, você sempre consegue sentir a gravidade da situação. Aliás, eu diria que desde O Soldado Invernal, que abordou o término da S.H.I.E.L.D., esse é o filme da Marvel que mais te dá essa sensação de que agora a porra é séria mesmo. E não à toa, os dois filmes foram dirigidos pelos irmãos Russo, que novamente fizeram um trabalho impecável. Todo mundo sempre reclamou que os vilões dos filmes da Marvel eram um pouco impactantes, mas meus amigos, graças a Deus, esse não é o caso do Thanos. Ele teve o tratamento merecido e eu arrisco dizer que vai se tornar um dos ícones entre os vilões do cinema. Ele, de fato, é o Darth Vader do universo Marvel. E não só pela imponência e força descomunal, como também por ter sido muito bem trabalhado ao longo do filme. O plano dele não é vazio, você sente que existe um ideal por trás de tudo que ele tá fazendo, você sente que ele mesmo sabe que tá se sacrificando por tudo que ele acredita. E certamente esse filme não seria excelente se o principal vilão do universo não tivesse todo esse peso. O Thanos é foda. A única ressalva que eu penso agora que eu poderia fazer sobre esse filme é algo que na verdade é quase uma regra em todo filme de super-herói, especialmente em filmes de equipe, né? Filmes de grupo. Se você for aquele fã bem chato que procura encontrar lógica em todos os tipos de poderes, que se incomoda pelo fato do Superman conseguir lutar na velocidade da luz, mas frequentemente ser atingido por ataques que, teoricamente, são bem mais lentos do que ele, então você pode acabar reclamando do fato de que o Thanos é tão overpower que, volta e meia, ele acaba sofrendo algumas nerfadas pra que as lutas possam se desenvolver. Assim, nada disso soa realmente forçado no filme, em nenhum momento chegou a me incomodar. Mas é aquela coisa, quem quiser se apegar ao equilíbrio dos poderes dos personagens sempre vai poder encontrar algumas razões pra reclamar. Fora isso, o filme vai simplesmente te fazer mergulhar na história de forma que você não vai conseguir fazer nada que não seja se sentir como uma criança extremamente empolgada ao ver um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. O roteiro é bem redondinho, ele amarra muito bem a história, sem deixar nenhum furo que te faça sair da imersão do filme. O humor fica por conta dos diálogos afiados, que são praticamente marca registrada dos filmes da Marvel. E nesse ponto, Guerra Infinita se parece bastante com o primeiro filme dos Vingadores. São alguns diálogos pontuais que levam a sala inteira do cinema a morrer de rir pra logo depois arrancar suspiros e aplausos com cenas de ação impagáveis. Tem momentos do filme que só não vão te fazer arrepiar todos os pelos do seu corpo se você não tiver emoções, sério. Mano, eu fiquei tão empolgado que eu saí do cinema querendo dar um soco na cara de um bandido, assim, realmente o filme consegue despertar a sua criança nerdinha interior. E como não poderia deixar de ser, um dos pontos mais importantes de filmes de equipe foi concluído com um êxito sensacional. Apesar da quantidade absurda de personagens principais, todos eles receberam muito destaque e foram muito bem aproveitados pela trama. Você é fã do Stark? Ele tá foda. Você é fã do Aranha, assim como eu? Ele tá muito foda. Você é fã do Thor? Puta que pariu, você vai ter um ataque do coração assistindo o filme. Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia, Pantera Negra, é sério. Eu realmente poderia falar isso de todo mundo. Talvez o personagem mais importante, que tenha ficado mais apagado, tenha sido o Hulk, mas mesmo assim, o arco dele no filme foi sensacional. O núcleo dos personagens foi muito bem montado, a química das equipes foi incrível, a condução de uma cena pra outra só mostra como é competente a direção dos irmãos russo. Simplesmente tudo se encaixa como uma luva, ou como uma manopla, hã? Hã? Cada encontro de personagens é um clímax à parte do filme. Toda vez que aparece alguém novo em cena, você se arrepia. Até mesmo a Ordem Negra, os capangas do Thanos, recebem aí um destaque razoável. É claro que eles são quase figurantes, né, diante de tudo que o vilão principal representa, mas ainda assim eles rendem ótimos momentos. Aliás, a solução criativa pra várias batalhas é algo que faz qualquer fã de quadrinhos pirar. E isso porque, mais uma vez, a Marvel mostrou como é que se adapta uma história em quadrinhos pro cinema. É a mesma sensação de estar lendo um gibi, só que numa escala infinitamente maior. Até porque é a guerra infinita, né? Tá, tá bom, eu parei. Enfim, depois de tantos elogios, acho que a nota que eu vou dar pra esse filme tá bem óbvia, né? É a nota 10, sem nem pensar duas vezes. Galera, esse é talvez o maior filme da história do cinema até aqui. Eu não tô querendo comparar ele com importância a Poderoso Chefão e outros clássicos, mas parem pra pensar, é a primeira parte da conclusão de um universo que vem sendo construído há 10 anos. São quase 20 filmes pra construir tudo que a gente viu culminar agora em Guerra Infinita. A responsabilidade de entregar algo grandioso era imensa. E, mais uma vez, a Marvel conseguiu concluir a sua missão com êxito. O terceiro filme dos Vingadores tem tudo pra quebrar todos os recordes possíveis. É gigante, é excelente, é quase inquestionável. E eu digo quase porque sempre terão os decenaltas mais fervorosos pra dizer que o filme não é tudo isso. Ele entra muito fácil no meu top 5 melhores filmes de super-herói da história. A posição eu não poderia escolher agora, porque aí, de fato, eu tô muito no calor do momento ainda. Então, meu amigo, não importa o tamanho da sua expectativa. Guerra Infinita vai ser ainda melhor. Sem dúvida, nenhum fã da Marvel vai sair decepcionado do cinema. E agora que eu terminei o review, eu vou fazer um pequeno complemento com spoilers pra quem já viu o filme. Então, se você ainda não assistiu, já pode fechar o vídeo e ir correndo comprar os seus ingressos pro cinema. Só antes de sair, não esquece de deixar o like, beleza? É isso, a partir de agora, é por sua conta e risco. Certo, esse é um dos poucos filmes em que o vilão vence no final. Muita gente já sabia, ou pelo menos já esperava por isso, afinal, a verdadeira conclusão acontece só em Vingadores 4. Só que é impossível você não tá morrendo de curiosidade agora pra saber como é que os heróis vão conseguir contornar uma situação tão caótica. Dependendo da repercussão desse vídeo aqui, a gente pode até trazer aí teorias sobre o futuro do universo cinematográfico da Marvel aqui pro canal. Mas, num primeiro momento, o filme já nos deixou uma coisa bem clara. Mais uma vez, o destino do universo está nas mãos de Tony Stark. Pra quem não pegou esse detalhe, eu explico. O Doutor Estranho disse que viu umas 14 mil versões do futuro deles e que em apenas uma eles conseguiam vencer. E foi exatamente ele quem decidiu entregar a Joia do Tempo pro Thanos. Então é óbvio que ele sabia que no único futuro possível onde eles vencem, isso iria acontecer. E ele entrega a Joia justamente com a condição de que o Thanos poupasse a vida do Stark. Certamente sabendo que o Thanos cumpriria com a sua palavra, afinal de contas ele viu o futuro. O que nos leva a crer que o Stark é a chave pra resolver tudo isso. Já que o próprio Doutor Estranho acabou sendo apagado. E é claro, nós temos também aquela cena pós-créditos que introduz brevemente a Capitã Marvel no MCU. É muito provável, então, que ela também seja bem importante na reconstrução do universo. Até porque o filme dela é o último antes dos Vingadores 4. E a gente ainda vai ter o Homem-Formiga e a Vespa que nesse filme foram apenas citados. O filme dos dois sai ainda em julho e vai ser bem interessante ver como é que estão as coisas depois de todo o estrago que Thanos causou. E depois disso nós sabemos que vários personagens vão acabar voltando, se não todos. Afinal de contas, o Homem-Aranha, que foi apagado, já tem um filme agendado pra depois dos Vingadores 4. Assim como os Guardiões da Galáxia. Então já tem aí umas coisinhas que dá pra começar a pegar e construir teorias ao redor. É isso aí, galera. Por favor, deixem o seu feedback sobre essa análise aí embaixo nos comentários. Também podem deixar o que vocês acharam do filme. Mas por favor, muito cuidado com os spoilers. Se vocês forem dar um spoiler do filme, deixem um aviso de spoiler no seu comentário pra não estragar a experiência das outras pessoas que ainda não assistiram o filme, beleza? Fazendo isso, fique à vontade pra compartilhar também as suas teorias. E no mais, é aquela coisa de sempre. Deixa o like, se inscreve no canal. Todos os dias tem vídeo novo, geralmente sobre animes. Mas se esse vídeo for bem, a gente pode começar a falar talvez aí também sobre Marvel, DC, enfim, super-heróis. Só depende de vocês. Mas principalmente o canal é de anime. Então se você gosta de anime, se inscreve, por favor. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos que curtem Vingadores. Vou ficando por aqui. Valeu, fui!